Tem medo, tudo. E pessoas normais, será que tem medo? Ah, é isso que a gente vai ver, amiga. Vamos ver agora? Vamos. Vamos ver até onde vai a fé do ser humano. Tá viva. Salete. Ela tá vendendo fermentos para a igurteira Top Term. Aquela mulher da Top Term também me dá um medo dela, meu. Aquela que vai propagando a televisão. Eu sei qual que é. Aquela que fala assim, da igurteira Top Term. Gente, vocês têm que comprar essa igurteira. Eu tenho medo daquela mulher. Parece que tá chorando, né? Parece que ela vai. Ai. A Top Term, gente. Ô, para aí, mano. Ah, eu nem vou ligar mais pra esse Top Term. Ainda bem que não atendeu. Tinta, lata, 18 litros. Vamos ligar pro Valdomiro. Ai, 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 viu? Sentiu arrepio agora, amiga. Sentiu mesmo? Sentiu. Tá forte a cor. Eu também. Não, tá forte. Tá forte. Tá forte. Sexta-feira, 13. Não podemos... Vacilar. Vacilar. Eles estão vagando por toda parte. Será que quando a gente morrer, o que vai acontecer, hein? Não sei não, tia. Juro por Deus. Eu também tô nem querendo saber. Eu não tô atendendo o nosso telefone. Será que isso seria uma resistência? Eu tô achando, viu? Será? Oi? É quem fala? Valdomiro? Valdomiro, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é um... Você é aí de Vinhedo, né? É. O Valdomiro, você teve alguém que morreu recentemente? Alguém da sua família? Não. Uma pessoa que morreu já faz menos de um ano, assim, que é da sua família? Agora... Bom, eu vou me identificar. Meu nome é Fernando. É. A gente recebe entidades, né? É. E veio uma mensagem pra você. Hum. Quem que faleceu, assim, que é tio ou tia seu? Fala mais alto, por favor, senhor Valdomiro. Não, agora eu não sei, não sei quem falar pra você, viu? É, certeza que é você, porque, assim, a gente é telefone, é o nome da pessoa, não falha, né? É. E é uma mensagem, não sei se você é espírita, não sei o que você é. Você é que religião? Católica. Católica. Então, é que chegou uma mensagem pra você, né? E aí, manda, assim, mentalmente a gente conseguiu te localizar, e eu tô ligando pra saber de quem pode ser essa mensagem. Ah, que coisa engraçada, né? É, é tio, tia, quem que será? Mas como que é? E a mensagem é pra que jeito? É, então, é que, assim, a gente só pode ler, a gente tem um, uma ética, que a gente só pode ler a partir do momento que a pessoa sabe quem é o querido, né? Uma irmã da sua mãe, que faleceu, já tá fazendo o irmão da sua mãe, irmã do seu pai, irmão do seu pai, sobrinho, tá estranho. Pensa bem que você vai lembrar. Que os próprios guias, se você pensar bem, eles vão te ajudar a lembrar agora. Pensa um pouquinho que você vai vir a pessoa agora na cabeça, certeza, pode pensar. Eu vou dar o telefone do meu irmão, pra você ligar pra ele, porque ele conhece mais a família, né? Não podemos, eu tenho que ler pra você. Pensa bem que tá no seu coração a pessoa aqui. Eu vou dar uma perguntada aqui, pera um pouco. Tá. Pergunta. 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 Alô? Não voltou? Não. Liga de novo? Vamos ligar novamente. Será que tem medo? Você tem medo? Eu não tenho medo. Ah, é assim. Não é que eu tenho medo. Eu tô medo. Cabreiro, só isso. Você fica cabreiro? Cabreiro eu fico medendo. Se era ente querido, sempre foi querido e pronto. Não tem tanta de medo. Você que pensa. Ah, eu acredito. Às vezes os queridos dão medo também. Às vezes você acha que é querido alguém da sua família? Às vezes são espíritos zombeteiros se passando pelo da família. Pô, eu tô com medo da Tata, na moral. Então eu vou falar. Ela tá olhando pra mim falando que tá passando mal e vem falar essas ideias nada a ver aí. Se liga, hein, Tata. Ai, para com isso, gente. Para, Tata, de causar. Cuidado, hein. É. Não. Essa menina vai cair aqui dentro logo, logo. É, fica esperto. Não, não, não. Chefe Brogota pra você, viu, querida? É amarrado. Chefe Brogota, Jiribijos é de Jemanjá pra você, viu? Malzário, malzário, Tiano. Já tá mudando. É sério, malzário, é sério. Malzário, malzário. Falou sério. Eu tô bem sério. Olha o olho dela. Deixa eu atender o pessoal que tá ligando. A entidade encostou já. Alô? Alô? 31713388. Alô? As pessoas não estão respondendo hoje. Parece que tá todo mundo muda. É, mano, o bagulho tá estranho. Será que a gente é poderoso assim o suficiente? Quero ouro. Alô? Alô? Quem é? É o Ivan de São Mateus. Tá com medo? Hã? Tô. Tá um pouco medo? Eu tô. É mesmo? É. Oi, Ivan. Oi. Deixa eu falar uma coisa pra você. Fala, Davi. Hoje, quando você for dormir, você vai entrar no seu quarto? Eu já tô no meu quarto. Ah, quando você for dormir. É. Apagando a luz, você vai ver uma imagem branca, assim, passando rápido, um vulto branco. Não se assusta, tá? Tá bom, Davi. Você vai ver se você não vai ver. Eu vou ver? Absolutamente. Certeza. Vamos fazer o seguinte, eu vou ver. Aí, eu ligo amanhã e te falo. Você vai ver, você vai me ligar. Repara que você vai ver. Principalmente, você vai ver no canto esquerdo do seu olho ou direito, assim. E relance, você vai ver. Olha, eu acredito nisso. Você vai ver, Davi. O que que é? Olha que eu acredito nisso. Não, liga. Você vai ver se você vai ver ou não. Tô falando sério. Você vai ver hoje. Tá bom? Como é que o nome do chefe é pro Gutar? Não, quando você ver, vai ser do bem. Mas você vai ver. Bom, do bem tá bom, né? Mas você vai ver. Você vai ficar com medo. Escuta o que eu tô falando. Eu tô escutando. Chegou em terra. Vixe. Vixe. Pomba gira. Eu tô aqui. O que que é? Eu tô aqui pra falar de uma pessoa que me fez muito mal. Nossa, essa aqui tá com a pomba gira. Pera aí, toca a mão. E nem a pomba. Pomba gira. Formosa, moziba. Eu não sei montoar. Credo. Deixa eu tocar a música. É o Alexandro dos Anjos. Tem lançamento.